E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Continuem se inscrevendo, tá certo? Tô fazendo uma limpeza aqui Continuem se inscrevendo, compartilhem, dê um like Dá uma força pra nós aí, tá certo? Comenta, tá certo? Dá uma força pra gente aí Eu tô fazendo uma limpeza aqui Porque a gente já tá tomando esse material E tem que deixar limpo, tá certo? Deixar o terreno, o terreno natural Beleza? Como é que você faz aqui? Eu vou explicar pra você como é que você faz pra controlar A lança, tá certo? Tem que controlar a lança aqui Eu... Controlar a lança e... E não baixar o piso Nem levantar, tá? Tem uma percepção de... Uma perspectiva de área De serviço, certo? Tem vários vídeos já aí Assim, mais ou menos desse jeito Tem vários vídeos aí É só vocês procurarem, tá? Mas eu vou fazer isso aqui, porque a gente tá um pouco parado Tem muito de fazer E a gente tá... Praticamente parado A gente tá mexendo aqui pra não parar Certo? Aí o que que acontece? Prestem atenção Nisso aí, ó Tá? Distância de você colocar a marca No serviço É mais ou menos aqui, ó Tá? Mais ou menos essa aqui, ó Certo? Mais ou menos essa aqui, ó Com a lança mais ou menos desse jeito Não coloca assim lá na frente não, tá? Eu sei que tá começando Coloca a lança Desse jeito aqui Tá certo? Coloca a lança desse jeito Não coloca a lança É... Não gira a máquina assim, ó Pra aqui, ó Pra fazer limpeza Você não tem percepção Não tem... Não tem domínio da marca Não coloca assim não do lado, ó Tá? Aqui, ó Coloca aqui o máximo É isso aqui Eu já falei em outros vídeos O máximo é isso aqui, ó A lança tá Em cima do finalzinho da esteira aqui Tá certo? Finalzinho do bico da esteira aqui, ó Finalzinho da esteira, tá certo? Vai fazendo limpeza Dá distância pra máquina, tá certo? Pra não ficar com a máquina Muito em cima do material Igual eu falei em outro vídeo aí Beleza? Dá distância pra máquina Pra você ver o terreno Ó Vou explicar É... Quando você dá distância Ou altura Você... Vai depender muito De o que você tá fazendo Vai fazer um corte Não deixa a máquina Mais do que um metro Um metro e meio de altura não Nenhum corte Você quer nivelar Certo? Você tem que ter... Você tem, ó Eu tô aqui, ó O que é que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo isso aqui Então você tá vendo o piso Certo? Tá vendo o piso Quando você fica muito alto Você vê o piso lá embaixo Então se você... Eu Já tenho mais costume Eu consigo fazer Um piso bom Com uma máquina Com dois metros Com três Tá certo? Eu consigo dar um acabamento Com dois, três Mas vocês que estão começando Você não consegue Então coloca Vai dar um corte Dá um corte E você fica na altura De um metro Um metro e meio No máximo Pra você ver assim, ó Você tá sentado aqui E vê isso aqui, ó Aí você vê aqui Aí você vai ver Você vai puxando material aqui E vai vendo que Tá na altura Aí você não perde Tá certo? O outro jeito Que você não perder a altura É aquele que eu já falei antes Tá certo? É... Você dá o primeiro corte aqui, ó Por exemplo Tá aqui, né? Então o primeiro corte aqui Ó Deu o primeiro Aí você deixa dois dentes O primeiro Vamos supor Que o primeiro A altura vai ser essa Certo? O primeiro A altura vai ser essa Tá? Eu tô passando esses vídeos Já tem esses vídeos Mas eu vou passar de novo É... Porque por enquanto Ele tá fazendo nada Não tem muito o que fazer Não tem muito o que mostrar Eu vou passando pra frente Que tem gente Que não viu ainda Que são quase novecentos vídeos Tá certo? Tá bem pra baixo Esses vídeos Então o que é que você faz aqui? Aí você quando for fazer O próximo corte Deixa dois dentes Tá certo? Dois, três Dependendo do tanto de material Se tiver muito material Você deixa Você deixa três Ou pouco, né? Se tiver muito material Deixa três Se tiver Muito material Ou se tiver pouco material Você deixa dois Um Tá? Porque não enche a concha Aí não perde o nível Tá? Vai assim, ó Vai Vai andando Deixando dois dentes Ó Tá vendo? Tá ficando tudo Na altura só Tá vendo? Controla aqui Tem um vídeo aí Que eu fiz com o meu filho E eu ensino Como controlar a máquina Como controlar a lança Na hora que você puxar aqui, ó Tá? Não sei se você vê aqui Dá pra ver direito aqui Que a concha nunca Ajeita Sabe por quê? Porque eu vou puxando aqui E abrindo a concha, ó Puxando e abrindo Certo? Nunca Você puxa a lança Mas a concha Nunca fica na mesma posição Você vai puxando aqui E a concha vai abrindo Eu vou abrindo a concha, ó Tá? Vou abrindo a concha Ao mesmo tempo Vou segurando Regulando a altura Na mesma mão aqui Na mesma mão da concha Levantando ou baixando Tá certo? Tem uns vídeos aí Que eu fiz com o meu filho Ano passado E dá pra ver certinho Eu mostro lá certinho Ele puxando E mostrando E mostrando As mãos dele lá Como é que ele faz Tá certo? É só você procurar Tá bem pra baixo aí Deve estar aí uns 30, 40 vídeos Pra baixo Beleza? Aí, ó Agora eu vou tirar Bem pertinho da Tirar bem pertinho da Da traseira da máquina Lá Da 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 duzentos e pinça Ó Tá vendo aí? Você tem controle da máquina Tá vendo que tem controle da lança Tá certo? Ó Passou as panas Na estira lá Então Essas coisas aí Você vai pegar com o tempo Tá certo? Você não chega numa máquina E vai saber disso num dia só É Fácil trabalhar com a escavadeira Claro que é fácil Mas aí O costume É O costume de você trabalhar De você fazer o serviço Isso daí Vai com o tempo Tá certo? Com o tempo Você vai pegando Essas manhas aí De saber a distância Altura Né? Onde você pode botar a máquina Onde não pode Você vai ter controle da máquina Tá certo? Se tiver controle da lança de máquina Aí sim Você consegue Ó Você tá vendo Eu tô puxando Tá Eu como já sei Eu posso botar a concha De qualquer lugar Que eu vou saber O que eu botei Ó Tá? Aí Pra aprender Tem que ser assim ó Bota a primeira concha Aí a segunda Deixa doidante Aí você vai vendo a altura Tá certo? Agora pra isco Igual eu falei Pra isso Você vai ter que Cortar menos de um metro Um metro Um metro e meio No máximo Um metro Ou até um e meio Já tá muito Um metro Vai que você vai fazer um corte aí Aí o cara tem que falar assim Ó Você vai ter que cortar Três metros aqui Você não corta três metros De uma vez não Tá certo? Você corta É Dois E deixa um Pra dar o acabamento Que é esse aqui Final Tá? Corta dois metros Você tem três metros Pra cortar Você corta dois E deixa um Por final O final você deixa um É onde você vai dar o acabamento Tá? Aí você faz isso No final Entendeu? Pega a altura Que vai um metro Você pega aquela altura Ó Pega aquela altura E vai cortando aqui Ó Certo? Aí vai seguindo Vai seguindo aqui Ó Aí coloca novamente Do outro lado É essa que eu Descavei aqui Desse lado Vai ficar do jeito Dessa que você colocar aqui Ó Vai ficar a mesma altura Tá certo? Se você cortar aqui Por exemplo Aqui ó Você tá puxando aqui Tá? Puxou aqui Pra fazer um corte Pra deixar nivelado Se você pegar aqui Você não vai saber A altura que tá do outro lado Então você tem uma referência Você tem que pegar uma altura Certo? Você tem que pegar uma altura Você tem que pegar uma altura Aquela altura Por exemplo É um metro Aí você Marca um metro Corta um metro Aí você vai seguindo Deixa dois dentes Três dentes pra fora Depende do tanto material E vai seguindo Você vai sair lá Com o mesmo metro Não importa a altura Que você tem aqui O lombo de material Que você vai ter aqui O tanto de material O que importa é aqui ó A parte de baixo Eu não sei quanto Você mediu Beleza? Então prestem atenção Tá certo? Prestem atenção Que é Eu tô passando pra vocês aí Coisa que já tem no canal Pra vocês ir relembrando E quem tá chegando agora Vai vendo Mas tá lá embaixo Tem 890 vídeos Então 890 e poucos vídeos Então tá lá pra baixo Eu peço sempre pra vocês Procurem lá embaixo E vai subindo os vídeos E vai procurando os vídeos Que você quer Você olha nos vídeos Até a descrição do vídeo E você vai ver O que é que tem de um vídeo Eu nunca engano ninguém Vou colocar assim Eu tô escavando isso Aí quando você chega de regalar Eu tô brincando com a máquina Não é assim Eu Tudo que tá nos meus vídeos É o que tem no conteúdo Do vídeo Tá certo? Então um abraço aí pra vocês aí Fiquem com Deus Tá certo? Deus abençoe vocês aí É Vamos que vamos